Olá, amigos da Silício Publicidade, aqui é o Márcio Canto, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer aqui um vídeo para falar do troféu de marketing com foco na estratégia. Quando você assistir esse vídeo, você vai entender um pouco mais como funcionam as estratégias dentro do troféu de marketing. Só que tem um detalhe, esse conteúdo só vai ser para quem tiver inscrito na nossa newsletter. Se você já está inscrito na newsletter, beleza, você já vai receber esse conteúdo. Você que ainda não se inscreveu na newsletter, vou deixar um link aí no comentário para que você se inscreva e aí você vai ter acesso a esse vídeo. Esse vídeo é exclusivo para quem vai fazer o nosso curso e também para quem vai estar inscrito na nossa newsletter, ok? Vejo vocês lá na nossa newsletter, vou levar para vocês todo esse conteúdo que está aqui. Isso tudo está reduzido numa aula. Se inscreva na newsletter aí, te vejo daqui a pouco. Um abraço, sucesso! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho